MÚSICA 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 Abra comigo a sua Bíblia Em Romanos capítulo de número 13 Esse texto Mexeu comigo Esse texto mexeu comigo E eu sei que Deus vai falar contigo Na verdade a Bíblia Sagrada É um livro extraordinário Eu me torno cada vez mais Apaixonado pelas Sagradas Escrituras Romanos capítulo de número 13 Versículo de número 11 Paulo diz assim E digo isto E digo isto a vós outros Que conheceis o tempo Já é hora de vos despertar Diz no sono Porque a nossa salvação está Está agora Mais perto do que quando no princípio Cremos Em algumas versões diz assim E digo isto conhecendo o tempo Tem uma versão que diz E digo isto E digo isto Discernindo o tempo Paulo está dizendo Estou percebendo as coisas E pela percepção Discerno Pela percepção Cumpreendo Cumpreendo Que já é hora de despertar Diz no sono Porque a nossa salvação Está agora Mais perto de nós Do que quando aceitamos a fé Algumas versões diz Ou dizem Quando aceitamos a fé Quando o apóstolo Paulo diz A nossa salvação Está agora Mais perto de nós Essa salvação aqui Paulo está falando Da redenção A redenção do nosso corpo A redenção Estão explorada Pelo apóstolo Paulo Quando ele fala Da glorificação Do nosso corpo Isso se dará Na parousia Na volta do Senhor Jesus Quando aquilo Que é corruptível Se revestirá Da incorruptibilidade E aquilo que é mortal Vai se revestir Da imortalidade Então Paulo está dizendo Eu olho para os acontecimentos Discerno o tempo E percebo que o tempo Da nossa redenção Está próximo Percebo que o tempo Da nossa Ou da glorificação Do nosso corpo Está próximo É isso que Paulo Está dizendo Você está me entendendo Diga amém Amém Algumas pessoas Que conversam comigo Em aulas Em cursos bíblicos Dizem Pastor Eu não sei o que eu faço Para memorizar a Bíblia E o que eu vou falar Contraria O que a maioria Dos estudiosos Defendem Eu acho que a sua Grande preocupação Não deve ser Memorizar a Bíblia A sua grande Preocupação Deve ser Entender Compreender Porque se você Compreender Você colocará em prática De modo natural Pelo poder Sobrenatural Do Espírito Santo Então por isso Que eu estou Destacando Paulo está dizendo Olho em volta E percebo Discirno Compreendo Que o tempo Da redenção Da glorificação Está mais perto De nós agora Do que quando Nós cremos Do que quando Aceitamos a fé Como o nome Do congresso É Desperta Brasília Eu quero falar Nesta noite Sobre Desperta Provoca seu vizinho E diz para ele Desperta A epístola De Paulo Aos romanos É considerada A mais importante Das epístolas Do novo testamento Alguns estudiosos Chamam-na De catedral Do cristianismo Outros Chamam-na De enciclopédia Do cristianismo Por causa Da abrangência De temas Doutrinários Fundamentais Da fé cristã Trabalhados Pelo apóstolo Paulo Ao longo Dos 16 capítulos Na verdade Paulo pega Todo o ensino Fundamental Da fé cristã Tudo aquilo Que em atos É chamado De doutrina Dos apóstolos E ele codifica Ou decodifica Organiza Em forma De tese De pensamento E traz Para nós No formato De constituição No formato De código No formato De padrão De lei De parâmetro Profético Sou alma profética Deus abençoe vocês Bom Vê-los Que o Senhor Vos guarde Então Paulo No capítulo 11 Paulo encerra Uma sessão Que ele abriu Lá no capítulo 9 No capítulo 12 Ele começa Uma nova sessão Falando para a igreja É uma palavra Pastoral E apostólica Ele fala De liberdade Liberdade Cristã Fala De tolerância Com os mais fracos Fala Do amor Paulo fala Da Cumplicidade Por quanto Nós dependemos Uns dos outros Fala de santidade Fala de respeito E honra As autoridades E agora Ele diz É hora De despertar É o momento De acordar É o momento De estar de pé Efésios Capítulo De número 5 Versículo 14 Paulo diz Desperta Ó tu Que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá Uma leitura Cuidadosa Da parábola Das dez virgens Narrada por Jesus E escrita Por Mateus No evangelho Que leva o seu nome Capítulo 25 Mostra para nós Quando Jesus diz O reino do céu Será semelhante A dez virgens Que tomando As suas lâmpadas Saíram ao encontro Do noivo E tardando o noivo Tosquenejaram E dormiram Todas Tosquenejaram E dormiram Quantas? Quantas? Todas Todas Jesus está nos ensinando Naquela parábola Que na iminência Da volta do Senhor Não serão apenas As virgens loucas Que estarão dispersas E desapercebidas Também as prudentes Não são apenas As virgens loucas Que dormem Também as prudentes Vamos traduzir Não são apenas Os crentes Menos fervorosos Mais fracos na fé Mais frios Que estão dormindo Os mais fervorosos Também estão se adaptando A um estilo de vida Que afasta Da perspectiva Da expectativa Da esperança Da vinda Do Senhor Jesus Então Jesus Dormiram Todas A diferença Das virgens Loucas Para as virgens Prudentes Estava Apenas Na reserva De azeite Ambas Dormiram A igreja Está em Um estado De demência As coisas Estão acontecendo E parece Que nós Não estamos Vendo Nós não estamos Vendo nem Quando estamos Sendo perseguidos Nós não estamos Vendo nem Quando estamos Sendo confrontados E estamos Tão adaptados A este mundo Que se Deus Fizer um Plesbicito Agora Perguntando Se queremos Que ele volte Hoje Ou que ele Espere mais um Tempo É muito Possível Que muitos Diram a Deus Aguarda mais Um pouquinho Porque eu ainda Gostaria de Desfrutar Da terra Eu estava Conversando Com um casal De jovens Num final De culto Me comunicando Data de casamento E eu falei Com eles Que Jesus Volte Antes E ele disse Não pastor Deixa eu Casar Primeiro Como se Casar Fizesse Diferença Para aqueles Que pretendem Entrar na glória Eterna E viverem Para sempre Em corpo Glorificado Então Paulo diz Desperta Porque já Já é hora Chegou o momento De abrir os olhos De perceber Se nós Observarmos A bíblia Sagrada Chegaremos A conclusão Que o sono Espiritual É a pior Posição Que a igreja Pode ocupar Enquanto Eli Dormia A lâmpada Do templo Se apagava Enquanto Sansão Dormia Os filhos Seus Lhe tiravam As tranças Que reservavam O segredo Da sua Força Enquanto Saúl Dormia Perdia A bilha D'água A túnica E a espada Todas as vezes Que a igreja Dorme Satanás Encontra Espaço Para agir Livremente Sem ninguém Para Lhe deter Um dia Em Mateus Capítulo 26 Versículo 41 Jesus diz Mas nem uma hora Pudesses Velar Comigo O que é velar 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 É estar Na torre De vigia Velar É sentinelar É ser sentinela É estar atento É ser bloqueio Presta atenção A igreja É o único Bloqueio Para Satanás Aqui na terra Ele ainda Não age Livremente A olho Nu Porque a igreja Ainda está Presente Aqui E o Espírito Santo Que habita Na igreja Estabelece Limite Para toda A ação Do inimigo Então é hora De despertar Mas O que caracteriza Um crente Que desperta O que caracteriza Uma igreja Uma igreja que despertou Bom Nós entendemos Que despertar Uma igreja Despertada É uma igreja Que está Muito alegre Muito cheia Do poder Também Mas não só Uma igreja que despertou Primeiro Resplandece Como luseiro O que é Resplandecer Como luseiro Ser luz Ser referência A igreja A igreja Foi chamada Para ser Parâmetro Se ela Perde a Capacidade De ser Parâmetro Ela perdeu A dignidade Do título De igreja Evangelho Segundo Mateus Capítulo 5 Versículo 13 E 14 Jesus diz assim Vós sois O sal Da terra E se o sal Se tornar insípido Com que se há De salgar Para nada Presta Senão Para ser Pisado Pelos homens Vós sois A luz Do mundo E aí Jesus diz Não se acende O candeeiro E coloca Debaixo Do alqueire O alqueire Era Vou chamar De prateleira Onde a luminária Ficava Para manter A casa Iluminada Não se acende O candeeiro E coloca Embaixo Do alqueire Embaixo Da prateleira Embaixo Da mesa Quando Jesus Diz Vós sois Sal Ele está dizendo Vocês são Um Ponto de equilíbrio O cristão Não pode Ser extremista Nem para um lado Nem para o outro Uma das coisas Que Deus espera De uma igreja Que despertou É que ela seja Equilibrada Equilibrada Nas suas convicções Equilibrada Nos seus posicionamentos Equilibrada Na sua fé Porque quando somos Equilibrados Na fé Não somos vulneráveis Às ideologias Às ideias Às filosofias E nem mesmo Às teologias Que vão surgindo Como ramificação De pensamentos Absortos Que ficam buscando Respostas Nas nuvens Então precisamos Ser sal Parâmetro Ponto de equilíbrio Quando Jesus diz Vais sois A luz do mundo Ele está dizendo Vocês são Ponto de referência Só uma pessoa Que já se perdeu A noite Numa estrada Estranha Sabe a importância De uma luz No ermo Eu estava com um amigo Numa estrada Da Alemanha Saindo de Frankfurt Para Bélgica Para Bruxelas Com uma temperatura De 23 graus Abaixo de zero O nosso carro Quebrou o limpador De O limpador De parabrisas Então enquanto Ele dirigia De vez em quando Eu abaixava o vidro Jogava água No vidro Para passar um pano Para ele enxergar E isso com o carro Em movimento Em dado momento Desconfiamos Que estávamos Na estrada errada E agora A noite chegou E nós deveríamos Chegar em Bruxelas Às três da tarde E a noite Já estava chegando E nós estávamos Sem saber Para onde Estávamos indo De repente No meio do nada Fora da pista Apareceu Algumas Apareceram Algumas luzes Era um posto De combustível E fomos para lá Só que quando Chegamos lá O meu amigo Fala francês E fala fluentemente Eu não falo inglês Com fluência Mas consigo perguntar Se estou perdido Só que quando Nós chegamos Do posto O povo Só falava alemão Nem inglês Nem francês Português Ah Jesus Português É língua estranha E aí Ficamos Umas três horas Lá parados Perdidos Em terra estranha Sem falar o idioma Em dado momento Entrou uma família Falando em português Eu até brinquei Com eles Rapaz Tem brasileiro Em qualquer lugar Desse planeta E Deus responde Oração Resumindo Nós estávamos Fora do nosso roteio Cento e oitenta quilômetros Uma luz Te situa Te livra De continuar Caminhando errado Quando Jesus Diz que a igreja É luz Ele está dizendo O mundo Precisa olhar Para a igreja E encontrar Endereço Olhar para a igreja E encontrar Referência Olhar para a igreja E se achar Uma igreja Que despertou É luseiro É luz É referência As pessoas Vão olhar Para ela E vão encontrar Nela Parâmetro O mundo Está tão perdido E está se perdendo Tão velozmente O mundo Está perdendo Seus referenciais Tão rapidamente Que preste atenção Permaneça firme Na posição Que você está Não vai demorar Muito O mundo Vai estar Tão perdido Que não vai Encontrar Referência No mundo E vai precisar Olhar para algum lugar Em busca De parâmetro E vai Encontrar A igreja Que permaneceu No seu lugar Para ser luz Filipenses capítulo 2 Versículo 15 O apóstolo Paulo Diz Que nós vivemos No meio De uma geração Corrompida E perversa E ele diz Sejais sinceros Porque nesta geração Corrompida E pervertida Vocês resplandecerão Como luseiros Despertar Portanto É a igreja entender Que o seu papel É influenciar O ambiente Que a cerca É fazer É fazer com que O mundo Seja atraído A ela Alguns anos Atrás Eu estava Perguntando A Deus Uma palavra Para ministrar No culto De doutrina Culto De ensino Da nossa igreja Na terça-feira À noite E na madrugada Eu acordei Com uma pergunta Constrangedora O Espírito Santo Me disse assim Dá uma olhada Nos últimos Trinta anos E me diga Quem influenciou Mais A igreja Influenciou O mundo Ou o mundo Influenciou A igreja Foi uma pergunta Extremamente Constrangedora Porque eu já sei A resposta O mundo Está nos influenciando O mundo Está influenciando Nossos Cânticos O mundo Está influenciando Nossas pregações O mundo Está influenciando Nosso pensamento Teológico Incrível O mundo Está influenciando Até a nossa Interpretação Das sagradas Escrituras O mundo Está influenciando A nossa fé E se o apóstolo Paulo Fosse o convidado Para pregar No desperta Brasília Nesse sábado À noite Você iria ver Subindo Nesse púlpito Um homem De pequena estatura Há quem diga Que nada mais Do que Um metro e cinquenta E dois Cinquenta e cinco Alguns dizem Que ele era Calvo Alguns sugerem Que ele sofria De conjuntivite crônica Se for verdade Se for verdade Você veria Nesse sábado À noite Subindo Nesse púlpito Um homem De pequena estatura Calvo Com os olhos Esbugalhados E avermelhados E iria olhar Para você E dizer Apenas Desperta Já É hora Provoca Seu vizinho E diz Para ele Já é hora De despertar Já é hora De entender Pelos sinais Pelos acontecimentos Que não dá Tempo De brincar De fé Não dá Tempo De sair Copiando Pessoas Como se você Não tivesse Referencial Você é luz Você é parâmetro Você é referência Você Resplandece A glória De Deus Segundo lugar Uma igreja Que desperta Tem vida De oração E isso Machuca A minha geração Porque lamentavelmente Falando agora De regra geral Existem as exceções É claro Falando de regra geral A minha geração Não ora Os pregadores Da geração Anterior Não ousavam Subir no púlpito Sem ter um tempo De joelhos Os pregadores Das gerações Anteriores Passavam dias A fio Em oração E jejum Para poder Administrar uma palavra Hoje Hoje A grande preocupação Não é com o que Deus vai fazer Com aquilo Que eu vou falar E através Daquilo Que eu vou falar A grande preocupação É encher a agenda Eu perguntei Para um pregador Um dia desses Eu olhei O mês de janeiro Dele Daquele ano E não tinha Um dia livre E no mundo Dos pregadores Dizem Que o mês Mais difícil É janeiro Então se o camarada Conseguiu encher O mês de janeiro Ele está em alta Então eu perguntei Para ele Como é que você Está fazendo Para orar Para ler a bíblia Eu disse Varão Só estou conseguindo Orar de madrugada Eu falei Para de mentir Que é pecado Sim o varão Não o varão Eu também prego E eu sei Que quando termina Uma pregação Você não tem ânimo Para passar A madrugada De joelhos Sua vida De oração É importante Uma igreja Que despertou Não Negligencia A oração Por quê? Porque a oração É o único meio Pelo qual você Acessa O sobrenatural A oração É o mecanismo Que ativa O mundo espiritual A oração É o elemento Que mistura O céu Com a terra A oração A oração É a ferramenta Que traz o sobrenatural Para o mundo material A oração A oração A oração A oração te tira Da dimensão Daqui E te leva Para a dimensão De lá John Wesley Disse Que a oração É o oxigênio Da alma David Brenner Disse Um homem Que não ora É como um rio Sem água Então Não importa O quanto Você seja Crente E quanto Tempo Você tenha De igreja Se você Não ora A sua Fé É vazia A oração Define O teu nível Espiritual A oração Define A tua Profundidade Espiritual O apóstolo Paulo Diz Orando Em todo O tempo Com toda A oração E súplica No espírito E para o mesmo Fim Vigiando Nisto Com toda A perseverança Por todos Os santos Depois Ele diz Orai Sem cessar Depois Ele diz Orando Em todo O tempo Com ações De graças A minha Avó Paterna Era Índia Talvez Ela seja A pessoa Mais paciente Que eu já Conheci Na minha Vida A minha Avó Era tão Paciente Que ela Era capaz De depois Que o mundo Se acabar Ela pegar Uma flanela Para tirar A poeira Do que Sobrou Era incrível A minha Avó Foi encontrada Morta Aos 73 Anos Vítima De um Infarto Morava Sozinha Era viúva Não aceitava Morar Com nenhum Dos filhos E ela Tinha a Cadeira Onde ela Orava Na frente Da janela Ela ficava Um pouquinho Abaixo Da janela Para ventilar Ela Ajoelhava O vento Passava Por cima Ela não Era vista Por quem Passava Na calçada Mas quando A vizinha A encontrou Morta Diz Ela estava De joelhos Na cadeira Que costumava Orar Ela orava Uma média De sete Oito Horas Por dia Um dia Um dia Eu perguntei A minha Vó Por que A senhora Ora Tanto Ela disse Meu filho Ninguém Ora Muito Oração Nunca É Muito E eu falei Com ela Mas a senhora Ora Demais E ela Me disse Oração Nunca Será Demais E eu lembro Que eu falei Vó Me dá Um motivo Para a senhora Orar Tanto Eu tinha Dezessete Dezoito Anos Não vou dizer Quanto eu peso Agora Porque Vai dar Sua conta Hoje eu peso Oitenta e oito Quilos Na época Eu pesava Cinquenta e seis Analisa A largura Eu era magro Que dava dó Teve uma ventania Um dia na cidade Derrubou casas Arrancou árvores Cheguei na igreja À noite Falei Irmãos Se der outra Dessa E passar um paletó Voando Segura que eu vou dentro Quando eu disse A minha avó Me dá um motivo Para tanta oração Ela disse Vira as costas E eu virei E ela mediu As minhas costas A palmos E na mão Da minha avó As minhas costas Eram quatro palmos E quatro dedos E eu perguntei Para ela O que tem a ver O tanto que a senhora Ora com a largura Das minhas costas Ela disse O peso Que vem Sobre você É tão grande Que eu estou Orando Para Deus Enlarquecer As suas costas Eu não tinha A menor Compreensão Disso Mas hoje Entendo Que quem ora Vê além Quem ora Vê o que ainda Não aconteceu Clama a mim E responder Te ei Eu vou te mostrar Coisas Que você ainda Não sabe A oração Vai te levar Aos segredos De Deus A oração Vai te levar A informações Que Deus Não dá A qualquer um Na vida Eu aprendi Que tem coisas Que Deus Quer falar Contigo Que Ele Não vai Usar Pregador Tem coisas Que Deus Quer falar Contigo Que Ele Não vai Usar Profeta Não vai Há coisas Que Deus Quer falar Contigo Que é No quarto Em secreto Enquanto Você ora Ele vai Te compartilhar Coisas Que são Apenas Para os Teus Ouvidos São apenas Para a tua Alma A sensação Que tenho Nesse tempo É de Deus Dizendo Estou esperando Estou querendo Alguém Com disposição De orar Alguém Com disposição De entrar Na minha presença Sem pressa Para sair Daniel diz Eu entendi Pelo tempo Pela leitura Dos livros Que o tempo Do cativeiro Era de 70 anos Ele entendeu Ele entendeu Pela leitura O tempo Do cativeiro Mas ele Só rompeu A barreira Pela oração Ele entrou Em jejum E oração Presta atenção Tem muita gente Em luta Que já devia Ter passado Tem muita gente Em cativeiro Que o tempo Já passou Sabe o cara Que está preso Que já cumpriu Pena Mas não Mas não teve Um advogado Para pegar O processo Dele E ele Continua Lá Com a pena Cumprida Tem crente Passando luta Que o tempo Da luta Já foi Já cessou E ele Permanece Na luta Por que O tempo Do cativeiro Era de 70 Anos E já Tinha passado Os 70 Anos E o povo Continuava No cativeiro É quando Daniel Vai orar Em Daniel Capítulo 10 E ele Ora 21 Dias E quando Daniel Está orando Deus envia Um anjo Para lhe Trazer Resposta E sobe O príncipe Do rei Da Pérsia Uma entidade Maligna E bloqueia A passagem Da resposta Da oração Mas Daniel Continua Orando Aí Deus Envia Miguel Um dos Principais Arcanjos E ele Desce Para pelejar Contra o príncipe Do rei Da Pérsia E o outro Anjo Chega A Daniel E diz E eu Vou subir Olha só Para pelejar Contra o príncipe Do rei Da Grécia Porque ele Está se levantando Se Daniel Não tivesse Entrado em oração Judá Teria permanecido Em cativeiro Debaixo do império Da Grécia Foi a oração Que quebrou O ciclo Que rompeu O laço Pela oração Deus vai fazer Mudança Extraordinária Na tua vida E na tua casa Provoca Seu vizinho E diz Para ele Desperta Dá uma sacude Dela No seu vizinho E diz para ele Vai orar Aleluia A oração Vai te deixar Tão sereno A oração Vai te deixar Tão seguro Que alguém Vai olhar Para você E vai dizer Você parece Que está zen E você Não está Você está Debaixo De bombardeio Está debaixo De ataque Mas a oração Cria Uma blindagem Espiritual Em torno Da tua alma Uma igreja Que desperta Ora Oh igreja Shalom Oh igreja De Brasília Vocês que nos ouvem Através da transmissão Nas redes sociais É tempo De despertar Para a oração Vou fazer Uma pergunta Chata Quem tem Sala de TV Em casa Levanta a mão Levanta a mão Pode levantar Eu também tenho Eu tenho Sala de TV Lá em casa Levanta a mão Levanta a mão Pode levantar Se ataque agora Legal Quem tem Sala de jogos Brinquedoteca Por menino Brincar Para não bagunçar A casa toda Eu fiz uma salinha Lá Irmão Casa que tem criança É decoração Para todo lado Quem tem Um cantinho De oração Aleluia Alguns já começaram A se mover Fala com teu vizinho Na tua casa Fala com ele Na tua casa Precisa ver O lugar Da oração Por que pastor Deus é onipresente Ele me responde Em qualquer lugar Eu sei Mas a tua mente Precisa de disciplina Precisa de referência Uma igreja que despertou Ora Terceiro lugar Uma igreja que despertou Recebe vida O que é despertar? Receber vida A vida A vida de Deus Jesus diz assim Eu vim Para que tenhais Vida E a tenham Em abundância Em João capítulo 15 Ele diz assim Eu sou a videira Verdadeira Meu pai É o agricultor Vai sois os ramos Presta atenção De uma coisa A vida Da videira Não está nos ramos Está no caule Nós Não temos Vida espiritual Em nós mesmos A nossa vida espiritual Está em Cristo Emana de Cristo De modo Que se nós quisermos ser Vivos Espiritualmente Precisamos Precisamos permanecer Nele O que está acontecendo Conosco Nós estamos morrendo Sem perceber Perdendo a comunhão Sem perceber Ezequiel 37 Traduz o cenário Espiritual Mais terroroso Da Bíblia Eu fui levado Eu fui levado A um vale De ossos secos Que estavam Sequíssimos Imagina o filme De terror Que essa visão Daria Ezequiel Ezequiel diz E eu caminhava Ao redor deles E o Senhor Pergunta Ezequiel Sabe Quem são Esses ossos Ezequiel Para e olha E o Senhor diz Esta é a casa De Judá Eles dizem Pereceu A nossa esperança Não há mais Alento E o Senhor Então pergunta Esses ossos Poderão viver Ezequiel E o profeta diz Senhor Tu O sabes Estudiosos Dizem Que esta Resposta Tu O sabes É uma forma De dizer Se tu quiseres Podem E o Senhor Diz a Ezequiel Profetiza Profetiza A este vale De ossos Secos E diz A minha Palavra Porque eu enviarei Carne sobre eles E pele E nervos E porém Neles o meu Espírito E viverão Ezequiel Diz Enquanto eu Profetizava Houve um ruído Forte E cada osso Se moveu Do seu lugar E se encaixou Ao seu osso E veio carne Você consegue Imaginar Esta cena Não foi Uma cena Bela Não é Romântico Veio carne Veio pele Mas presta atenção Agora Não era mais Um vale De ossos secos Mas era um vale De defuntos E um vale De ossos secos É menos Constrangedor Do que um vale De defuntos Você já se imaginou Num vale Cheio de corpos Mortos Vai entrar Em estado De putrefação Vai decompor Tem muito Crente Que não é osso Seco Mas está morto Tem aparência De que vive Mas já morreu Gente Que muitas Vezes Não percebe Que a lâmpada Apagou A Bíblia diz Que o Espírito Santo Saiu de Sansão E Sansão Não percebeu Que o Espírito Não era mais Com ele Quanta gente Que já perdeu A vida E não vê Por que não vê Pastor Porque o louvor É bonito Porque a pregação É boa Porque o templo É confortável Porque o congresso É extraordinário Eu não percebo Que a luz Da frente Da minha casa Está queimada Enquanto a luz Da frente Da casa Do vizinho Estiver acesa Porque a luz Dele Traz reflexo Para a minha casa Está na hora De revisar A minha Lamparina Está na hora De rever A minha vida Para saber Se estou vivo Ou se estou morto Há quem diga Que nós estamos vivendo O maior avivamento Da história Olhem bem para mim Se eu entendo O mínimo De avivamento Nós estamos vivendo A maior Frieza Da história Deixa eu te contar No avivamento Do país de Gales Os bêbados Saíram Saíram dos bares Aceitando a Jesus Como um salvador Nas ruas Enquanto os crentes Passavam No avivamento No avivamento Do Reino Unido Sob John Wesley Charles Finney Ou Finney As pessoas Aceitavam a Jesus Nas estações De trem Nos cemitérios Invadiam as igrejas Entregando sua vida A Jesus Quando o avivamento A prostituição Cai A violência Diminui A corrupção Cai Governos Reconhecem A igreja Avivamento Não é alegria Avivamento É tristeza Tristeza Pelo pecado Arrependimento Genuíno A igreja Lota de gente Entendendo Que precisa Mudar de vida A igreja Lota de gente Entendendo Que ninguém É digno Da presença De Deus Quando o avivamento A nossa vaidade Diminui Quando o avivamento Nosso convencimento Cai por terra Quando o avivamento A nossa arrogância É reduzida A pó Se há algo Que a igreja Atual Precisa viver É a experiência De um verdadeiro Avivamento Espiritual Não me leva mal Vamos dizer que o Espírito Santo Arrebate esse auditório Agora E o culto Não termina O pregador Para E o poder Continua caindo E a unção Continua derramando E profete Que o sol Vem cantar E o xalom music Vem adorar E a gente Passa a noite Aqui Mas amanhã A gente levanta Toma café Na padaria Mais próxima E vai para casa Viver do mesmo jeito Não chame isso De avivamento Por mais que tenha sido lindo Por mais que tenha sido Extraordinário Por mais que tenha sido Incomum O avivamento Não encerra Com a benção apostólica O avivamento Vai contigo Para casa Vai contagiar Os teus pares Vai afetar A tua família Vai alcançar Outras pessoas Que tiverem Contato contigo Vai gerar Mudança E transformação No comportamento No caráter Na mentalidade A vida Vai mudar Avivamento Vem para Confrontar A nossa história Só quem quer este Avivamento Erga-se a mão E diga Eu recebo No nome de Jesus Ezequiel profetiza E o Senhor diz Para ele Agora Profetiza Os quatro ventos E quando ele profetiza O vento sopra E a Bíblia diz Que o vento O espírito Ruache Entrou neles E está escrito Nas versões mais antigas As versões recentes Subtraíram essa expressão As mais antigas Dizem E era Um exército Muito numeroso Que entrou Na cidade Quando o avivamento Chega Um vale de ossos Vira exército Sacode seu vizinho E diz para ele Deus quer te levantar Deus quer te levantar Quando o avivamento Chega Quem não sabe Fazer nada Recebe donha E faz alguma coisa Smith Wigglesworth Aprende esse nome Pesquisa sobre ele Smith Wigglesworth Pastor Gago Ele era tão gago Ele era tão gago Que ele não dirigia Culto da igreja dele Quem dirigia Era a mulher dele Ele não pregava Quem pregava Era a esposa Um dia Smith Que era pastor Tradicional Foi numa vigília Pentecostal Lá Lá Smith Foi batizado Com o Espírito Santo E ele chegou em casa E disse para a mulher dele Eu fui batizado Com o Espírito Santo E falei em línguas E ela não cria E ela disse Ah que bom No domingo à noite Na hora do culto Ela pegou o microfone E disse Irmãos O meu Smith Diz que foi batizado Com o Espírito Santo Numa reunião pentecostal Que ele foi Essa semana Ele não pregava Porque ele era gago Ele não dirigia o culto Porque ele era gago Ela disse Já que ele foi batizado Com o Espírito Santo Então ele vai ser O pregador De hoje à noite Na verdade Ela estava querendo Constrangê-lo Confrontá-lo Humiliá-lo Ele se levantou Foi à frente do altar E começou a pregar E na medida que ele pregava A graça descia E a unção se derramava Com 15 minutos Diz a biografia A mulher dele levantou Gritando e dizendo Esse não é o meu marido Esse não é o meu marido Esse não é o meu Smith O poder do Espírito Santo Vai te capacitar Para fazer aquilo Que você não consegue Diz para o teu vizinho Você vai fazer aquilo Que você não consegue Desperta O que é despertar Quando você é despertado Você fica cheio Do Espírito Santo Presta atenção gente Existe pelo menos Quatro estágios Da nossa relação Com o Espírito Santo E se eu tivesse pensado Que o Senhor Me traria Essa ilustração Eu teria pedido Ao pastor Permissão Para molhar a igreja E eu teria pedido Água Para a gente Molhar a igreja Mas você vai me entender Existem quatro estágios Da nossa relação Com o Espírito Santo Descubra Em qual você está Quando você aceita Jesus como Salvador O Espírito Santo Passa a morar Na sua vida Você tem o Espírito Santo Fala com teu vizinho Ele habita em você Você é templo Do Espírito Santo O segundo estágio É quando você É cheio Do Espírito Santo É como eu pegar Esse copo Que já está cheio Você já tem O Espírito Santo Mas ele vai derramar mais E vai encher E vai encher E vai encher Tem muito crente Na igreja Que o Espírito Santo Habita nele Mas ele não é cheio Do Espírito Santo Quando você fica Cheio do Espírito Santo Você deixa De apenas Caminhar Para a igreja E você começa A produzir Frutos Para Deus Quando você É cheio Do Espírito Santo Você gera Fruto Do Espírito O terceiro estágio É quando você É mergulhado Era agora Que eu precisaria De uma bacia Cheia de água Para eu pegar Esse copo E enfiar nela É mais do que Ser cheio É mergulhar Você é absorvido Você é absorvido Você não se domina mais Joel capítulo 2 Versículo 28 Ia dizer que Nos últimos dias Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne O verbo derramar Ali é Chapak Que significa Literalmente Mergulhar Entornar Contornar Você vira uma ilha Banhado pelo Espírito Santo De todos os lados Não tem para onde fugir Ele domina E cerca você Isso é mergulhar Isto é mergulhar Mergulhar no Espírito Santo Você desaparece Quando isso acontece Essa é uma relação Extraordinária Na vida do crente Agora ele começa A produzir Dons Extraordinários Para Deus Começa a produzir Dons Miraculosos Gloriosos Perfeitos Para Deus Mas tem um quarto nível É aquele nível Que Ezequiel diz assim Eu não consegui ir mais Ezequiel 47 Ele me tomou Pela minha mão E me levou Tem um nível Da tua relação Com Deus Que você não determina Mais o que você Vai fazer Para onde Você vai O que você vai Falar Onde você vai Visitar Tem um nível Da tua relação Com Deus Que Ele decide Todos os atos Da sua vida É agora Que você chegou No nível Da plenitude Do Espírito Santo Deus está querendo Nesta geração E olha bem Para mim Que isto comece Na xalom Sou pastor De igreja Posso muito bem E é legítimo Desejar que isto Comece na igreja Que eu sou pastor Mas eu não gostaria Que isto Esperasse Para começar Amanhã Que isto Comece Hoje Que nós Que nós Nos cansemos De sermos Apenas Crentes E sejamos Tão mergulhados Pelo Espírito Santo Que vivamos Na plenitude De Deus Você não fará Mais o que você quer Você não vai decidir Mais de nada Na sua vida O Espírito Santo Vai te levar Onde você não Planejava Ir Isto é despertar E este É o tempo Eu vou concluir Dizendo Neste tempo Está vendo o cerco Fechar? Alguém está vendo O cerco fechar? Não Alguém está vendo Que o cerco Está fechando Para a igreja? Que o espaço Está reduzindo? Presta atenção nisso Deus não está alheio Deus está vendo Eu consigo crer Inclusive Que Deus está Maestrando isso Porque este É o cenário Que Deus está Preparando Para fazer Despontar Uma igreja Diferente Este é o cenário Que Deus está Preparando Para fazer Despontar Uma igreja Que esta geração Ainda não viu Nós somos Um movimento Religioso Temos que deixar De ser Nós temos Que ser Um movimento Do Espírito Santo A igreja É a força Mais autônoma Dinâmica E extraordinária Na terra Porque ela é movida Pelo poder Do Espírito Santo Sim Vai chegar Vai chegar a hora Que cargos Não vão Nos encantar Vai chegar a hora Que posição Social Não vai Nos iludir Vai chegar a hora Que renome Não vai Nos atrair Vai chegar a hora Está chegando A hora Deus está usando Todos estes Homens Que estão Abusando Na caneta Deus Está usando Todos estes Homens Que estão Abusando Na caneta E eles vão Abusar Mais um pouquinho Eles ainda Vão abusar Mais um pouquinho Sabe por quê? Porque Deus Deu um tempo Para a igreja E ela não captou E perdeu O time Quando ela perdeu O time Quando ela perdeu O tempo Quando ela não Entendeu Que o tempo Que Deus Estava dando Não era para ela Fazer o que ela fez Deus não estava Dando tempo Para nós Desfrutarmos De status Deus estava Dando tempo Para nós Transformarmos O mundo E nós não Entendemos A nossa Pobreza A nossa Carência A nossa Mente Colonial É tão Escrava Disto Que quando a gente Tem oportunidade De acesso A gente Pensa Que é para a gente Se sentir importante A nossa Carência É grande Demais A nossa Pobreza Econômica Cultural Acaba nos Tornando Reféns Disto Então a Caneta Vai apertar Para que? Para a igreja Entender Que a porta Vai se abrir De novo Presta atenção Nisso A porta Vai se abrir De novo E a igreja Estará madura O suficiente Para não Se encantar Nós vamos Nos comportar Como profetas Nós vamos Nos comportar Como agente Influenciadores Do reino De Deus Na terra Fica de pé Por favor Dando glória E aplaudindo É tempo De plenitude É tempo De plenitude O que eu estou Lhe dizendo É profético Não Não é exatamente O que eu planejei Ministrar Mas o Espírito Santo Está dizendo Dei a oportunidade E a igreja Não entendeu Por causa Da sua carência Por causa Da sua necessidade De status Perdeu A noção Da oportunidade E começou A desfrutar Do status Da sua vaidade A porta Não fechou Nem vai fechar Não vai fechar Vai estreitar Para que? Para a igreja Entender Que quando a porta Abrir Não é para ser Carruagem Da nossa vaidade A porta A porta vai se abrir Para a igreja Se comportar Diferente É o tempo Da plenitude Do Espírito Santo Eu quero que você Ore comigo agora E você vai dizer Para Deus Eu quero viver A plenitude Você vai dizer Com as suas palavras Eu não sei Em que estágio Você está Eu sei que você Você tem o Espírito Santo Isso é um fato Se você é cheio Não sei Como eu sei Pastor Um homem cheio Do Espírito Santo Produz fruto Do Espírito Frutifica Se você já mergulhou Não sei Mas se você mergulhou Não sai de lá Pode ficar lá embaixo Que não morre afogado Um homem que mergulhou Manifesta coisas Sobrenaturais Do Espírito Santo Coisas incomuns De Deus Mas esse não é O topo Tem gente Que pensa Que falou em língua E já chegou No ápice Não Deus quer te levar A plenitude Na plenitude Você não Se governa Você não Tem vontade Própria O que você Pensa Não conta O que você Quer Não Representa Eu tenho Cinco minutos Ezequiel 47 Ei Eu tenho Cinco minutos Você não Você tem a noite toda Você me entendeu Diga amém Diga eu tenho A noite toda Ezequiel 47 Ezequiel estava no templo E o anjo do Senhor Aparece Ezequiel e diz Ele viu Quando um rio Sai do altar O rio saiu de onde? Do altar E o anjo Chama Ezequiel E diz Vem pela porta oriental E ele sai pela porta oriental E quando ele chega Na porta do templo O rio está correndo E o rio se espalha E se alarga E o anjo diz Ezequiel Entra Presta atenção Tem gente que está no templo Mas não está no rio E o anjo mede mil côvados E diz Ezequiel Vem E ele diz Eu entrei E a água me cobriu Os tornozelos Aqui é o primeiro estágio O anjo mede mais mil côvados E diz Ezequiel Vem E ele diz E a água me cobriu Os joelhos Segundo estágio O anjo mediu mais mil côvados E disse Ezequiel Vem E ele diz As águas me cobriam Os lombos Aqui está o terceiro estágio O anjo mediu mais mil E disse Ezequiel Vem E ele disse Eu não pude ir mais Porque eram águas profundas Não eram águas que eu podia atravessar andando Mas águas para se atravessar a nado Mas parece que Ezequiel Teve medo de nadar Porque ele diz E ele veio E me tomou pela minha mão E me levou E tornou a me trazer Aí Ezequiel diz Eu vi que onde as águas passavam Passavam Havia vida Cardumes de peixes Árvores frondosas O que o Senhor está dizendo para você agora é Avança um pouco mais Muda de nível Porque o que eu tenho para você É mais do que alegria de fim de culto Muda de nível Porque o que eu tenho para você É mais do que falar em línguas estranhas Nas reuniões coletivas O Senhor está dizendo Muda de nível Porque o que eu tenho para você É viver num estágio de dependência De domínio De experiência profunda Completa No poder do Espírito Santo Só quem entendeu Dá um brado de glória a Deus Então diga para Deus Eu quero ir neste nível Esta é a sua ambição agora A sua ambição não é ser um pregador de renome A sua ambição não é fazer parte do ministério de louvor A sua ambição não é qualquer posição na empresa onde você trabalha A sua ambição é o nível da plenitude Senhor Eu quero te pedir Gera em nós Fome Sede Gera em nós esta santa ambição Pela plenitude Muitos de nós se contentam Senhor com o primeiro nível Com o segundo Mas o Espírito Santo está nos convidando Para uma experiência muito mais ampla Muito mais larga Muito mais profunda Eu peço agora Espírito de Deus Paira sobre este lugar Paira sobre este lugar Vem como nuvem Vem como nuvem Vem como nuvem Paira sobre este lugar Espírito Santo Como o sereno da noite Como a garoa da noite Caindo sobre a grama Como a neve caindo sobre a montanha Desce sobre o teu povo Nesta noite aqui no templo Aqui no templo E no online E faz com que nós sintamos O derramar sereno e suave Desta presença Agora Em nome de Jesus Esta é uma experiência sua Esta é uma experiência individual Esta é uma experiência pessoal Primeiro é você Deus quer ministrar em você Recebe o toque desta presença Lá fora Lá na última fileira No meio do templo Você que está no online Espírito Sopra Agora Com brisa Suave Senhor Traz aqui línguas variadas Neste altar Traz línguas variadas Do teu santuário Traz línguas eruditas Neste santuário Agora Senhor Faz com que algumas pessoas Nem aguentem Permanecer de pé E se prostrem De joelhos Da tua presença Porque começa A caminhada Rumo à plenitude Derrama Senhor Sobre nós O óleo Da tua presença Nesta noite Quebra Nossa religiosidade Quebra Nosso tradicionalismo Quebra Nossa vaidade E arrogância E nos leva A tua Gloriosa Presença Agora Se você pode Estenda a mão Estenda a mão em direção Ao irmão Do seu lado Se você tiver proximidade Se você tiver proximidade com ele Se você tem afinidade Coloque a mão no ombro Se é esposa Se é marido Abrace E agora E agora Peça E agora peça Para o Senhor Ministra Ministre Na vida Do seu irmão Ministre Na vida Da sua irmã Ministre Agora Ministremos Uns sobre os outros O Espírito Santo Vai fazer Como fez Na tenda Saiu de Moisés E encheu 68 E os dois Que estavam No arraial Também foram Cheios O Espírito Santo Vai fazer Como fez Com Saú Ele mandou Três comitivas E quando chegaram Lá no arraial As três comitivas Profetizaram E Saú Disse Eu vou lá E quando chegou lá Saú Também Profetizou Derrama agora Derrama agora Derrama agora Derrama agora A CIDADE NO BRASIL